Eu estou agora na sede da CP mais B Brasil para bater um papo com Vinícius Reis, que comanda as operações aqui da agência. Tudo bom? Tudo bem, muito prazer e obrigado pela visita de vocês. A agência tem uma filosofia, filosofia de ser feliz no trabalho. Conta um pouquinho sobre esta cultura que vocês implantaram aqui na empresa. Desde o primeiro dia, quando a gente começou a desenhar a agência, e obviamente a gente desde o zero sabia que ia se juntar à CPB, esse era um princípio muito importante pra gente. A gente sabia que pra ser uma agência diferente, a gente tinha que ser uma agência diferente desde a raiz, desde aspectos muito fundamentais. E uma das coisas mais importantes pra gente era isso, era o clima. Como é que as pessoas se sentiriam aqui dentro e qual seria o que atrairia elas. E a gente enxergou um potencial muito grande, até pelo nosso estilo, não só por fazer aquele ambiente, mas atrelado à similaridade de DNA que a gente queria impor com a CPB. E a CPB tem uma característica fora do Brasil também, desde a sua fundação, de apesar de ela ter sido uma sweatshop, como eles chamam lá fora, que é como se fosse uma oficina mecânica, que é um volume de trabalho grande, todo mundo muito dedicado, o clima é muito divertido e muito prazeroso. Então, essa era uma premissa importante pra gente, a gente fez questão de trazer e fez questão de construir o negócio com essa pegada. Oficialmente em outubro, a agência completa dois anos. E neste período vocês cresceram muito. Conquistaram contas importantes. Eu acho que tem um pouco a ver com o legado, com a nossa, com o que a gente fez em propaganda, os três, mas também a nossa equipe. Acho que tem um pouquinho desse ingrediente que é importante. Mas também tem o fato de que a gente realmente tem tido uma postura diferente com os nossos clientes e, obviamente, também com os prospects. sobre como desenvolver o trabalho e que tipo de resultado a gente entrega, qual a nossa preocupação com relação ao negócio e o retorno do investimento. Realmente encarar o business, o negócio do cliente como o nosso negócio também. Pode soar como um clichê, um discurso talvez batido, mas a gente realmente entrou no negócio dos clientes. E a gente consegue, de algumas maneiras, provar para os prospects também que é isso que a gente tem feito. Então, eu acho que isso, o legado das pessoas, esse formato e o clima, que você acabou de me perguntar, juntos tem uma fórmula imbatível. Não é uma fórmula matemática, é uma fórmula quase química. Vamos falar um pouco de clientes. Vocês foram além da propaganda e desenvolveram produtos também. Vocês têm dois casos, Cepera e também para a Maquen. Me fala um pouquinho. A Cepera é um caso muito bacana que é, eles têm um produto que tem o foco na classe BC, CD, um produto bastante popular, uma linguagem com tom de voz, com um tipo de produto para esse público. Mas eles passaram também a comercializar um produto por uma classe mais alta. Então, a gente fez um projeto e nós trouxemos o Buzina Food Truck, que é o food truck, vamos dizer, mais conhecido hoje em dia. A gente, junto com eles, a agência pensou em trazer o Buzina e pensou em reformular junto com os clientes o produto. Tanto embalagem, o rótulo, a gente fez rótulos novos, como a gente trabalhou a receita junto com eles, em testes cegos, junto com os caras do Buzina, que tem essa percepção desse público diferenciado. Então, é muito prazeroso esse tipo de produto, porque a gente mexeu na agulha de venda, no ponteiro de venda do cliente. Primeiro, você fatia o coube marinado. Você corta o Buzina. Com infusão de especiarias. Aí é pimenta. É the best of the best. Precisa traduzir isso? Deixa o molho bem spicy e pincela todinho. Spicy? Falou assim só vai ficar mais caro. Depois de temperar, envolva em um tinfoil. Viu? É um picadinho. Você põe molho barbecue cedeira, envolve no alumínio, põe no forno e tá pronto. O McKean é um gigante, global, super reconhecido, que vende para empresas como Burger King, McDonald's e é uma potência de cada três fritas vendidas no mundo, uma é da McKean. E aí eles vieram conversar com a gente em busca de inovação, em busca de evoluir também, porque eles eram uma empresa muito focada no business to business, na venda para o varejo. E eles passaram a focar também no consumidor agora, no consumidor final, com embalagem, com novas coisas e comunicação. E num processo que a gente fez aqui dentro, a gente chegou com essa ideia de fazer as batatas fritas Emoticon. E a agência foi responsável também por um trabalho para mostrar o que tem por trás de uma cerveja. Projeto incrível, que a gente tem um orgulho enorme, que é exatamente isso que você falou. A gente está demonstrando neste projeto uma série de aspectos da cerveja que as pessoas desconhecem. A gente curte a cerveja, é muito prazer de tomar cerveja, comemoração com os amigos e tal, mas a gente esquece, tem uma série de coisas. A cerveja é um produto com ingredientes naturais, que deve ser bebida por ambos os sexos. E uma série de outras coisas que a gente está revelando ao longo de uma série de ações de longo prazo, de forma global, o projeto da Bembev, que tem foco em, literalmente, por exemplo, demonstrar que cevada é um ingrediente natural. E o projeto, que é um projeto que foi realizado em Bekoji, que é uma região da Etiópia, demonstra que os atletas de lá, que são atletas olímpicos, medalhistas, recordistas mundiais, são atletas que têm, óbvio, um aspecto genético muito forte, mas eles também têm, na composição do processo de treinamento, de preparo, uma dieta riquíssima em cevada. E através dessa ótica, a gente está demonstrando os benefícios do grão, do super grão que é a cevada. Como você projeta os próximos anos da CPB Brasil? A gente projeta os próximos anos muito mais pensando não no que serão os próximos anos, mas no que a gente fará nos próximos anos. A nossa preocupação, Elisângela, é de entregar um trabalho sempre de altíssimo nível, em todos os aspectos, uma grande ideia, uma grande execução, uma grande implementação de estratégia de mídia, muita preocupação com o retorno sobre investimento, muita preocupação com o retorno em resultados, manter esse clima que a gente tem e, obviamente, evoluir. O nosso futuro vai ser pautado nesse drive que a gente tem de entender de verdade o negócio do cliente e procurar entender o problema que esse cliente tem para trazer uma solução de comunicação que pode ser qualquer coisa. pode ser um grande evento, pode ser um pacote de patrocínio de futebol na TV, pode ser um produto, pode ser isso tudo junto. O termo que o Cassu usa, que é muito legal, é da coexistência. Não existe essa coisa do off e on. Sim, claro, você tem as disciplinas, mas está tudo aqui intrinsecamente conectado, não tem como separar, né, que é a coexistência. Então, é assim que a gente pauta o futuro. Não dá para prever o que vai acontecer. A única coisa que a gente sabe é que vai mudar, vai evoluir muito, vai ter mais problemas, menos problemas, vai acontecer uma série de coisas e a gente precisa estar preparado com essa mente aberta para saber entregar soluções para cada fase do futuro. Tá certo. Obrigada pela entrevista e sucesso sempre para vocês. Eu que agradeço. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado.